Você já se perguntou se Ana Castela voltou para Gustavo Mioto? Pelo jeito, a coisa tá pegando fogo nos bastidores. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios por trás dessa relação, e explorar os sinais que indicam uma possível reconciliação, entre esses dois astros da música sertaneja. Então, segure firme, porque você está prestes a descobrir tudo sobre esse casal, que está mexendo com o coração dos fãs, e dominando as paradas de sucesso. Fique ligado, porque essa história promete surpreender você. Ana Castela é, sem dúvida, o maior destaque da música sertaneja no Brasil atualmente, e em pouco tempo pode superar, até mesmo Anitta no cenário mundial. Com recordes de reproduções nas plataformas digitais a cada lançamento, ela conquistou o coração do público e se tornou uma verdadeira sensação. Seu estilo musical único tem cativado não apenas os fãs, mas também outros artistas renomados, que desejam dividir o palco, com essa estrela em ascensão. E é claro que, com tanto sucesso, a vida pessoal de Ana Castela não passaria despercebida pelos fãs, carinhosamente chamados de Miotela. Ela namorou um rapaz gente boa toda vida, o Gustavo Mioto, que por sinal também está crescendo absurdamente. Ele vem se consolidando no cenário sertanejo, e já começa a atrair, diversas parcerias musicais. O Gustavo Mioto é o outro lado da laranja da Ana Castela. Eles estavam separados, mas nos últimos dias, várias ações entre os dois, a cada apresentação provam o contrário. Todos sabem o quanto é desgastante a vida do artista fora de casa, e a privacidade fica sempre comprometida, e no caso do casal mais amado do Brasil, não seria diferente. Gustavo é muito maduro, e adorado de verdade, pela mãe e familiares da Ana Castela. Ana Castela é um doce de pessoa, mas talvez um pouco imatura. Talvez agora ela esteja mais consciente, e não busque holofotes também pra sua vida amorosa, deixando isso somente pros fãs, que sempre brincam e perguntam sobre o casal. Uma das mais constantes, é perguntar se ela dividiria Gustavo Mioto. E quase sempre ela deixa transparecer, que nunca faria isso, exceção à regra, só se for com o pai, e a mãe dele. Gustavo também, quando canta com outros famosos, como foi no caso da Roberta Miranda, demonstra que nunca deixou, de estar apaixonada pela boiadeira. Os fãs especulam e brincam, sobre o relacionamento do casal, mas parece que Ana e Gustavo preferem manter as coisas, no anonimato. Então, será que eles voltaram a namorar? Segundo 99% dos Miotela, sim, mas na opinião de alguns, eles estão mais tranquilos, e optaram por não expor tanto, o relacionamento dessa vez. E você, o que acha? Concorda com os fãs? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado de acompanhar, essa emocionante jornada pelo mundo da música sertaneja, sobre Ana Castela e Gustavo Mioto. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar abaixo, compartilhar suas opiniões e experiências, e claro, inscreva-se no canal Astros da Telinha, para não perder nenhum conteúdo exclusivo, sobre seus artistas favoritos. A sua interação é fundamental para nós. Muito obrigado por assistir até o final, e por fazer parte da nossa comunidade. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, para receber todos os nossos próximos vídeos, em primeira mão. Abraços e até a próxima, e continuem acompanhando, o nosso canal, Astros da Telinha.